A Assembleia exibe hoje a segunda reportagem da série sobre as belezas naturais e a estrutura de Bonito no Mato Grosso do Sul. Uma comitiva aqui de Mato Grosso, liderada pelo deputado Adalto de Freitas, fez uma visita técnica ao município para conhecer de perto o modelo turístico que tem feito tanto sucesso nos últimos anos. O município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, recebe 230 mil turistas por ano. Toda essa gente vem atraída por 35 atrativos oficialmente licenciados. O que mais atrai turistas para Bonito é a flutuação em rios de águas cristalinas, que permitem um contato único com a natureza. A flutuação no rio Sucuri é uma das mais procuradas, mas segue limitada a 183 pessoas por dia na alta estação. O atrativo está em uma propriedade de 8.400 hectares, que mantém mais de 670 hectares em uma reserva particular de preservação. Nós temos aqui a polícia ambiental, que fiscaliza com bastante severidade, tá? Eles frequentemente estão aqui. E também temos uma equipe de biólogos que vem analisar se está tudo em ordem, se houve algum desmatamento, alguma irregularidade, né? Os balneários também são atrativos muito procurados. Além de aproveitar para se refrescar nas águas claras e descansar nos redários, os turistas mantêm contato com araras, peixes e outros animais. Uma opção a mais está em atividades como a tirolesa, que atrai muita gente. Tudo isso sempre acompanhado por guias de turismo. Aliás, esse é o profissional que fica mais tempo com os visitantes. A importância dele não é só a questão de passar informação, passar história, passar parte de geologia, geografia, os conhecimentos específicos de Bonito. Mas também é fiscalizar, cuidar o atrativo para que ele não venha a ser danificado. E também cuidar da segurança do turista. Porque nós primamos tanto pela segurança do local, mas principalmente pela segurança do turista e a satisfação dele. O sucesso do turismo em Bonito é tão grande que municípios vizinhos como Bodoquena se aproveitam do fluxo de gente. Por ali, o destaque fica por conta das cachoeiras, trilhas e balneários. O Cachoeiras da Serra fica em uma propriedade de 400 hectares e que está 100% dedicada à atividade turística. Vale ressaltar que o município da Bodoquena está inteiramente dentro da área do Parque Nacional, o que torna o cuidado com o meio ambiente ainda maior. Nós temos hoje visita periódica. Cada mês vem uma equipe de biólogos de diferentes áreas para fazer esses levantamentos. E dentro desse relatório a gente precisa ter estudo de impactos ambientais, estudo de fauna, estudo de flora, de invertebrados. São vários estudos que são exigidos. Então nós precisamos apresentar essa documentação. A Gruta do Lago Azul foi o primeiro atrativo turístico de Bonito. E até hoje, continua sendo o mais procurado. Mesmo assim, o limite de 305 pessoas por dia é respeitado na alta estação, visando preservar a vista única do principal cartão postal de Bonito. Além das belezas naturais, o produto turístico também é formado pela oportunidade de vivências únicas. Hoje, teremos um jantar que representa um jantar típico de uma comitiva pantaneira. É uma necessidade que o turista tem, não só conhecer um atrativo natural, né? Aquilo que é visual, mas também ele gosta muito de buscar conhecimento. Saber quais são os pratos típicos da região, quais são os costumes da região, e também qual é a cultura e as tradições daquela região. Isso agrega muito no conhecimento do turista. O valor de preservar a cultura também é demonstrado pela única mulher que exerceu durante mais de uma década a função de peão de comitiva. A moradia mesmo sempre foi o chapéu, a capa e a torda, né? Que é a lona onde a gente faz o barraquinho para poder dormir. Meu filho, acho que já pegou o batidão, porque às vezes eu vou na estrada ver os companheiros, né? Dar uma assistência, muitos amigos cruzam ainda. E eu acredito que ele já tem aprendido muito, porque as coisas simples, né? A maneira simples de se viver, dormir em rede, ter que andar o dia inteiro de a cavalo. E ele gosta. Conhecer todos esses atrativos e a maneira como o turismo funciona na região de Bonito é um exemplo que pode e deve ser seguido na região do Araguaia. É mais um modelo a ser seguido, porque a natureza, ela conosco, ela é tão exuberante quanto, ou até mais. E a gente tem, inclusive, atrativos na região do Araguaia, que não só as nossas praias, mas as águas quentes, águas termais, as nossas serras, Serra Azul, Serra do Roncador, nossas grutas, nossas cachoeiras. Então, se a gente for aqui, as trilhas, né? A questão não só do eco, mas do ufo turismo, né? Nós temos lá inúmeras condições de obter atrativos que, tanto quanto bonito, podem ser muito bem explorado, desde que haja vontade da comunidade local. Tchau! 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 Tchau!